E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, hoje eu vim falar pra vocês notícias de hardware, um produto específico, na verdade, placa de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo assim, mais diferentão, não se esqueça de deixar nos comentários que assim eu posso fazer mais quadros do tipo. Hoje eu vim falar sobre a nova placa de vídeo da Intel, que foi lançada até um tempo, mas ela tá mais voltada pro mercado chinês, você não encontra muita coisa no mercado ocidental, muito menos no Brasil. Eu vou aproveitar que o pessoal do GamerNexus fez um vídeo hoje mesmo sobre essa placa, tem muitas informações lá, então o que eu vou fazer aqui é um resumo, uma tradução do que eles colocaram, de forma bem simples, até pro vídeo não ficar muito longo. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreva, vamos aqui conferir. A placa de vídeo da Intel é a Intel Arc A380, é a placa mais de entrada da Intel, ainda verão outras melhores, tá bom? Essa placa, ela funciona em PCI Express X8, tem ali cerca de 96 bits de memória, DDR6, ela tem também raytracing, tá? Ela suporta o raytracing, mas você sabe que essas placas básicas mexendo com raytracing não fica muito legal não. Só que pelo menos tem essa feature, talvez algum joguinho ou outro que libere no futuro que seja mais simples, fique legal, né? Só o futuro dirá isso. Uma coisa muito importante sobre essa placa de vídeo é que ela funciona muito melhor usando o Resizable Bar, ou na AMD SEM. Essa tecnologia mexe com o PCI Express e faz com que o processador acesse toda a memória disponível da placa de vídeo de uma vez só. Isso, sem o Resizable Bar, é feito de forma parcelada, tá? Geralmente existe sim uma vantagem usando isso em placas NVIDIA da AMD, mas não traz vantagem em todos os jogos, em alguns jogos vai ficar a mesma coisa, em outros pode até perder um pouquinho de desempenho, pode também haver stuttering. Então é uma tecnologia que ainda está numa fase engateando, só que no caso da Intel, a diferença é muito maior do que em relação da NVIDIA e do que da AMD. Usando as placas da Intel, vai ser meio que requisito você ter uma configuração com o Resizable Bar, porque senão você vai ter performance bem abaixo do esperado. Então eles testaram vários jogos aqui, e em praticamente todos os jogos existe um ganho ao ativar o Resizable Bar, a não ser o Strange Brigade, onde não houve diferença. Agora nos demais, né, realmente, e quanto maior o jogo for sensível a VRAM, quanto mais ele requerer de VRAM, aqueles jogos que requerem 5, 6, né, quando você usa textura muito alta, maior será a diferença. E isso fica mais explícito ainda no 1% Low, que mesmo nos jogos que não haviam diferenças nas médias, talvez por conta ali de ter pouco uso de VRAM, ainda assim no 1% Low, a diferença é muito alta. Ou seja, ao não usar o Resizable Bar, você vai ter uma média mais baixa na maioria dos jogos, e vai ter um 1% Low muito mais baixo, vai ter mais picos, você terá mais stuttering, mais travadas, vai ter um comportamento que você não deseja, você não está entendendo o que está acontecendo, é a falta do Resizable Bar. Então essa acaba sendo uma placa de entrada, né, que não está sendo muito otimizada para configurações de entrada, pelo menos nas configurações atuais, que muitas vezes não possuem o Resizable Bar. Vocês podem até ver um resumo aqui que eles fizeram, onde a parte azul é com o Resizable Bar desativado e a vermelha com ele ativo. Existe muito menos pico no 1% Low usando o Resizable Bar do que não usando. Então realmente a performance fica muito mais suave usando, é meio que um requisito, até mesmo a Intel fala que é meio que um requisito. Você pode usar sem, mas seria muito melhor você usar com. Agora, deixando essa parte do Resizable Bar um pouquinho de lado, vou falar aqui do desempenho em jogos, mostrar para vocês logo os comparativos. primeiramente no Shadow of the Tomb Raider e vejam que aqui, sem o Resizable Bar, ela fica perto do desempenho de uma 1050 Ti. Já com o Resizable Bar, ela aumenta 10 FPS e já fica mais perto de uma 6400. No Fórmula 1 2021, ela fica também perto de uma 1050 Ti sem o Resizable Bar e com ele ela acaba passando a 6500 XT. Inclusive, ela apresentou um ótimo desempenho nesse jogo específico, tá? Fórmula 1 2021. No Far Cry 6, comportamento muito parecido também, como vocês estavam vendo, sem o Resizable Bar fica perto da 1050 Ti e com o Resizable Bar fica mais perto da 6400. Infelizmente, ela se mostra não tão boa em jogos mais antigos, né? Por exemplo, GTA V, que é muito jogado pelo pessoal, mas não é tão novo assim, não é nada novo no caso. Ela tem um ganho também com o Resizable Bar, mas ainda assim fica abaixo de uma 1050 Ti, né? Essas placas da NV, ainda mais com essa versão DirectX, elas desempenham bem melhor, né? Do que as placas AMD e também vocês estão vendo que placas da Intel. Rainbow Six Siege, usando o DirectX 11 primeiramente, ela empata com o Resizable Bar com a 6400, né? A diferença de 1 FPS. E quando ela tá sem o Resizable Bar, ainda fica até bem acima do 1050 Ti, né? Mas, você pode ver ali que tem uma diferença de 8 FPS sem para com. Já em Vulkan, no Rainbow Six Siege, ela tem um desempenho até superior a 6400 usando o Resizable Bar e inferior sem usar. The Division, o mesmo caso, fica um pouquinho abaixo da 6400 usando e sem usar fica perto de uma 1050 Ti. Vocês estão vendo que tá ficando já nessa média, né? Ela vai ficar entre a 1050 Ti e a 6400, aí depende se você tá usando o Resizable Bar ou não. Inclusive, no Red Dead Redemption 2, ela praticamente empata também com a 6400 usando o Resizable Bar. Sobre o consumo, ela tem um consumo de 81.8 watts, mais ou menos isso. Ela tem alimentação extra, né? E fica perto do que o limite do PCI Express, né? Que é 75. Então, ela consome um pouco mais, né? Do que a 6400, 30 watts a mais, mas também 30 watts a menos do que a 6500 XT. Como vocês perceberam, né? E como eu ia falar também ao longo dos testes, ela é uma placa que em Full HD, com o Resizable Bar, fica um pouco atrás de uma 6400. Mas é bem pouco mesmo. Só que quando você usa a resolução mais alta, tipo 1440p, ela chega mais perto ainda de uma 6400. Então, o escalamento de desempenho em relação à resolução das placas Intel são melhores do que o esperado. Então, é uma coisa positiva, talvez, por conta do Resizable Bar. Ela perde menos desempenho quando você aumenta a resolução do que perde uma placa da AMD, por exemplo. No geral, essa placa da Intel é uma placa bem curiosa. Eu acredito que não vai valer a pena comprar realmente, a não ser para as pessoas mesmo que gostam de fuçar nesses produtos, que gostam de ser Ailer Adopters porque tem dinheiro sobrando. Mas para um consumidor normal aqui brasileiro, não seria tão legal pegar ela agora. Está ainda no começo de vida, tem muita coisa a maturar ainda. Mas foi até um começo legal para a Intel. Só que esse problema do Resizable Bar pode vir não ser tão legal assim para os brasileiros que ainda têm configurações que não suportam o Smart Access Memory, né? Que é o SAM ou o Resizable Bar, enfim. Portanto, é até legal trazer esse tipo de vídeo aqui porque vai ser um produto muito raro no Brasil de alguém trazer, de alguém testar, de alguém usar. Então, você já tem a ideia aí do que esperar das próximas placas da Intel. Essa aqui chegou até bem legalzinha, né? Porque poderia ser bem pior. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Faltou alguma coisa? Ou tem desejo de ver outra coisa traduzida aqui pelo canal? Deixa nos comentários que eu posso trazer, tá? E se vocês gostaram também deste conteúdo, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!